Fala galera, como é que tá vocês aí? Movimento Nacional, tamo aqui, hein? Tô com saudade de vocês já, uma semana, né? Pessoal, hoje é um dia especial pra gente, o movimento aqui. A gente tá muito feliz porque aconteceu várias situações aí, né? A gente buscou, desde outubro lá, a gente vem buscando, tentar resolver ou ajudar a resolver esse cenário nosso aí. O que aconteceu, galera? Vocês tão me ouvindo? Eu queria entender. Fábio tá ouvindo, Fábio, muito obrigado. Doutora Marli, doutora Marli, conseguimos, hein? Então, pessoal, é isso, eu queria falar pra vocês. Hoje é um dia especial pra gente, porque a gente conseguiu que o governo federal mexesse na alíquota da importação da borracha. Então, eu tô tentando me controlar aqui pra não ficar muito eufórico, porque a felicidade pode atrapalhar nisso. Leandro, tá bom? Leandro, e aí? Obrigado pela sua presença aqui, hein, Leandro? Então, pessoal, é isso aí, aconteceu o seguinte, a taxa de importação da borracha natural foi elevada a 10.8, quase 11%. É um alíquota que a gente imaginou um tempo aí, nosso aí, que nunca ia ser mexida e aconteceu que ela subiu. Conseguimos que a taxa de importação subisse por conta de vários setores. Primeiro, o despertar do produtor e do sangrador no campo. Essa foi a primeira coisa que aconteceu, que a gente levantou e gritou, queremos a taxa de importação elevada. E aí fizemos vários setores trabalhar, fizemos todos os setores que trabalhou, do governo federal, todos, não sobrou ninguém. Associações que estavam apagadas, esquecidas, às vezes trabalhando em obscura, ali quieta, começou a aparecer também, se mostrar e partir pra luta, porque sentiu que a gente tem essa força, que é a luta, somos guerreiros, somos a ponta da espada. Sempre falei pra vocês aí, sangrador e produtor, sem nós não tem ninguém. Então, pessoal, hoje eu quero fazer uma live diferente, uma live pra comemorar essa situação. Mas, mas, aconteceu outros fatores também de comemoração do movimento nacional. Conseguimos que, essa busca nossa, pessoal, essa busca que a gente fez em Brasília, em São Paulo, manifestações, reuniões, eventos, pedição pública, isso aí foi abrindo os olhos do governo federal pra real situação, que aconteceu o quê? Em várias viagens que a gente fez pra Brasília, todo mundo aí é testemunha disso aí, Brasília, São Paulo, falamos com vários ministros aí, vários setores do governo, setores importantes, ministro do trabalho, que foi o primeiro que a gente, a gente buscou, através, eu não posso esquecer jamais de falar, através da Câmara Satorial, Antônio Carlos Geringue, eu quero deixar os parabéns pra ele, e um muito obrigado em nome de todos os produtores e de todos os sangradores. Então, através disso aí, a gente foi sempre mostrando pro governo o que que tá acontecendo. O governo entendeu o quê? Vamos lá ver. E isso aconteceu, pessoal, uma comitiva do governo federal veio pra região nossa pra entender o que que acontece diretamente com o sangrador no campo. Diretamente o que que tá acontecendo nas propriedades, as propriedades pequenas, as propriedades grandes, o que que tá acontecendo nas indústrias também. E a gente acompanhou essa trajetória. Isso é de uma extrema importância, é um fato histórico que nunca aconteceu no nosso país, mas a gente foi ouvido. O governo federal se sensibilizou e veio pra entender melhor, de fato, o que que acontece. O que que fizemos? Eu, como sangrador de seringueira, jamais eu iria deixar de mostrar o sangrador pra eles. Conab, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, MDA. Esse pessoal tava aqui, eu posso ter esquecido alguém, me perdoa se eu esqueci. Esse pessoal tava aqui pra entender o que tá acontecendo. Eu, como sangrador, sempre falei isso aí, jamais eu iria deixar de mostrar o pequeno produtor, jamais eu iria deixar de mostrar o sangrador, o real sangrador, aquele que tá lá no campo, lá, sofrendo, passando por necessidades, e às vezes, é... ameaçando deixar a profissão. Alguns produtores que às vezes estão deixando a cultura também. Mostramos tudo, tudo, tudo que foi possível, a gente mostrou. Mostramos o... o que acontece com ele. O pessoal conversou com os sangradores, alguns com bastante dificuldades. Então, a gente mostrou, do máximo, a tudo que acontece. A pequena propriedade, a grande propriedade, qual que é a dificuldade, qual que é os custos, eles entenderam tudo. Vieram pra mostrar, pra buscar uma forma melhor de auxiliar a gente, produtor e sangrador, com o subsídio, a subvenção do governo pra ajudar a gente nessa fase difícil aí. Então, a gente tentou mostrar de tudo um pouco pra eles, tudo real. Mas, como aconteceu essa votação da importação, a gente tem muita notícia pra mostrar pra vocês. Por conta disso, por conta disso, essa live nossa hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai ter outras pessoas aqui que vai estar auxiliando vocês nas informações. Eu converso muito mal, esqueço os nomes das pessoas às vezes, então eu preciso de apoio aqui e eu tô com as pessoas certas aqui, as pessoas que estavam com a gente nessa caminhada, nessa trajetória que ocorreu aí. Algumas pessoas não estão com a gente, por conta que é assim que tem que ser. A gente não pode trazer aqui cinquenta, nem mil, nem cem, nem quinhentos sangradores pra mostrar o que tá acontecendo. Então a gente é sempre representado por algumas pessoas. E essas pessoas estão aqui e vão participar dessa live hoje. Uma coisa que aconteceu, galera, que pode mudar o futuro da agricultura no Brasil. Você, sangrador, pode ter uma salvação. Que é essa importação que chegou, tá? Ela chegou pra ajudar. a gente entende que talvez ela não seja o suficiente, tá? Talvez ela não seja o suficiente, mas ela vai ajudar, ela vai fortalecer o nosso cenário. Ô Renan, tudo bem, Renan? Tamo nessa luta junto também, outro parceiro nosso aí que tá sempre buscando buscando a solução, buscando apoio, fortalecendo a gente nesse meio político que é importante demais. O Renan, que é diretor estadual do Movimento Nacional e é um vereador, um político muito importante que ajudou muito a gente. A gente buscou a política porque é necessário. Isso fez que acontecesse o quê? Tudo que a gente conquistou até agora. Tudo que a gente pediu já tá quase conquistado, gente. Algumas algumas pernas estão faltando, mas já aconteceu. Então, pessoal, eu queria convidar pra fazer parte dessa live aqui as pessoas que estão aqui comigo na linha de frente que é uma situação prazerosa, sim, cansativa, mas muito recompensadora porque a gente pode salvar esse setor, pode ajudar a salvar esse setor. Jamais esquecendo as pessoas que ajudou a gente. Isso pra nós é muito importante, a gente sempre, eu sempre falei disso, tá? eu sempre fui muito claro com isso, a gente sempre precisou de apoio, mas essas pessoas estão com a gente na linha de frente aqui porque é de praça a gente fazer esse caminho aqui. Essas pessoas estão aqui perto de mim, tá? Doido pra vir aqui e falar na nossa live aqui, eu queria convidar eles pra estar aqui junto, que é a Noêmia, uma produtora aqui de São José de Rio Preto, e o Mário Miranda que todos conhecem também, que é o nosso diretor executivo da Associação do Movimento Nacional. Então, pessoal, faz favor, vem pra cá, me ajuda nessa live aqui hoje, é um dia muito feliz pra mim, mas eu tô falando umas coisas que às vezes, às vezes vocês não, é muita informação, mas isso aconteceu, galera, isso aconteceu, é muita informação em um dia só. Eu queria muito falar com vocês sobre essa visita da Conab aqui na região nossa, Ministério da Fazenda, da Ministra da Agricultura, e eu preciso falar pra vocês também que aconteceu o resultado da nossa luta, que é a taxa de importação de borracha natural. Conseguimos já o índice, conseguimos o imposto, conseguimos desblocarizar o subsídio, a subvenção nossa, e essas pessoas que estão aqui são técnicos, então eles podem explicar pra vocês uma forma mais técnica que vocês entendam, porque eu vou falar, eu só sei falar que vai ficar mais fácil pra receber o dinheiro, isso eu sei falar pra vocês, entendeu? Vamos receber o dinheiro, vai ficar mais fácil, vai ser montado um estudo enorme, é um trabalho enorme, porque isso não fica só aqui no estado de São Paulo, não fica só na região de São José Rio Preto, isso fica no país. Então esse é o trabalho do movimento nacional e a gente vai fazer isso aí em comum, acordo com um trabalho junto com o pessoal da Conab, a MDA vai estar ajudando, todo mundo está afim de ajudar, o governo federal se mostrou muito afim pra ajudar e a gente espera que essa importação seja o suficiente, eu acredito que deveria ser mais esse imposto, a gente sempre trabalhou acima disso aí, que é 22%, que a gente já sempre passou necessário, mas foi o que conseguimos, é uma vitória, isso só aconteceu porque gritamos lá atrás, gritamos e falamos, nós queremos uma taxa de importação pra tentar salvar esse cenário, tivemos umas visitas muito importantes, algumas fazendas, algumas indústrias, mas o pessoal aqui pode falar, quem quer falar primeiro? Noema e o Mário, aqui vocês estão em casa, gente, estamos aqui na nossa live aqui, pode ficar à vontade. Daí que você lembrou do MDA, né? Lembrei do MDA dessa vez. Pode começar aí, Noema. Vai, Noema vai falar, eu voltei a encostar pra cá um pouquinho pra vocês verem ela, chega mais perto, Noema, eles têm que te ver aqui. Oi, gente, hoje aconteceu, hoje foi um dia muito importante na história da reveicultura brasileira. O governo mandou uma comissão pra vir aqui e ver a nossa real situação. Essa comissão visitou várias propriedades, visitou várias usinas, uma grande, uma pequena e uma média, propriedades de uma grande, uma pequena e uma média, tudo pra ter realmente a visão do que tá acontecendo no campo. Tomamos o cuidado de ser bastante neutros, escolher empresas idôneas, propriedades rurais idôneas, então foi um trabalho muito bom, um trabalho que fez com que o governo nos enxergasse, talvez até pela primeira vez, porque as informações que eles tinham a gente não conseguia absorver e as informações que a gente tinha que passar pra eles a gente não conseguia. Então, eles vieram pra cá e viram com os olhos deles. assim, os 10,8% de imposto vai ser suficiente pra resolver o problema? Vai ajudar muito, porém, por ter sido um valor mais baixo do que a gente pleteou, ele vai demorar um pouco mais pra fazer efeito. A gente tem que torcer pra safra que vem, agora que vai entrar entre safra, vai ter menos borracha pra entrar nas usinas, a gente acha que isso também vai dar uma empurradinha pra ajudar esses 10,8% fazerem alguma diferença. Não vai ser da noite pro dia, porque esse não foi um imposto, um aumento radical, foi um bom aumento, mas não foi radical. Então, a gente tem que estar feliz com isso, porque tem gente que luta aí pelos seus ideais 20, 30 anos, o movimento nacional, ele nasceu em dia 26 de outubro de 2022, muitas pessoas nos ajudaram aí no meio do caminho, a gente tem que agradecer a todas, mesmo as que não fazem mais parte do movimento, mesmo as que estão lá na casa delas e vão no evento e participam dos nossos grupos e participam das nossas lives aí, assistem nosso podcast, cada pessoa que está em algum dos grupos do movimento está ajudando só por estar ali concordando com as pautas. Isso faz a gente ter uma só voz. Ter uma só voz, o produtor e o sangrador é algo de muita importância. E o que eu queria mesmo falar pra vocês foi que essa visita dos ministérios foi tão importante quanto o imposto ou mais. Essa visita dos ministérios trouxe pra gente um caminho uma esperança, né? Tá? Um caminho pra gente se comunicar diretamente com os ministérios. Ministério do Desenvolvimento Agrário, CONAB, Ministério da Fazenda, e Agricultura Familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Isso. Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura, que são os ministérios que regem aqui a gente. O MDA é muito importante para a parte do sangrador porque eles chegaram aqui e viram que a nossa parceria rural encaixa o nosso sangrador na agricultura familiar, que tem diversas vantagens. e assim, muitas pessoas têm muito preconceito da agricultura familiar por alguns motivos, do cadastro, etc e tal, mas depois agora, daqui adiante, a gente vai tentar desmistificar isso e tentar fazer que isso funcione, tá? O MDA e a CONAB disponibilizaram uma equipe, tá? Que vai ajudar a gente devagarinho conseguir desburocratizar ao máximo esse subsídio. Já conseguimos algumas coisas assim, mas tudo tem que ser feito direito, estudado, pra gente falar é certeza, é isso, é aquilo, a gente vai vir já já, sabe? Porque a gente tá trabalhando nisso, isso é só um começo e é o começo de um dos pleitos, que é a desburocratização desse subsídio e assim, muita coisa a gente entendeu que não dá pra desburocratizar, pra não existirem fraudes e a gente, o que a gente cobrou da CONAB e do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Que eles nos ajudem a propagar a capacitação das pessoas a receberem esse subsídio. Tivemos uma ideia desde um panfleto informativo, um panfleto não, tipo uma apostila informativa que a gente vai entregar pros caminhoneiros das usinas que vão poder distribuir no campo, acho que isso aqui foi uma ideia do doutor Natalino aqui, e também fazer as aulas online, aulas presenciais em pontos estratégicos, prefeituras, capacitando pessoas de prefeitura, capacitando pessoas de sindicatos que estejam afim de fazer isso, a gente vai cobrar, vai meio que apertar o povo pra fazer isso, não pra tipo só ensinar o sangrador a receber, a fazer de graça, sem cobrar, pro sangrador que não conseguir. Deixa eu falar uma coisa, ó pessoal, é isso aqui que a gente tá falando, o movimento nacional tá sempre trabalhando em cima, em prol, Uma ideia, uma ideia em conjunto, né, sempre em conjunto, a gente tá sempre trabalhando em conjunto, a gente trabalhou aqui dois dias no acompanhamento aqui, trocando ideias, isso é muito importante frisar que o governo veio pra ouvir, pra opinar e pra ouvir de novo, depois tomar uma decisão. a gente quer buscar isso, a informação, o subsídio, ele é muito complicado, a gente tem medo de fazer, a gente não consegue fazer, e quando tenta fazer, tem que pagar pra fazer. a gente busca o que? A informação. A gente vai, a nossa ideia, que a Nama tá falando aqui agora, isso é importante demais, eu já entrei na conversa, porque nós estamos em casa aqui, nós estamos na live, é pra falar mesmo. a gente tá tentando fazer o que? Informar as prefeituras que apoiam, são quais? Aquelas que tem produtores seringueiras no seu município, elas tem sindicatos rurais lá, a prefeitura pode ajudar, pode apoiar, essa é uma ideia do movimento nacional em conjunto, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, certo? É uma ideia, a gente formalizamos essa ideia aqui, pra que isso seja efetivado realmente. Prefeituras podem sim, tá auxiliando, em preparar algumas pessoas pra fazer esses cadastros aí, sem custo financeiro. Porque o sangrador já tá numa dificuldade muito grave, e tem que pagar, eu jamais como sangrador ia concordar com essa ideia aí, de ter que pagar pra alguém fazer pra você uma coisa que é de graça e é direito seu. A única coisa que tem que pagar é o corretor da bolsa de mercadoria. O corretor que vai fazer o lance do leilão que você vai pagar, porque isso aí é de praste, sem isso você não entra, mas é um valor meio e quase que relevante pra quem tá pagando. Tá? A desblocalização, que a Nema tá falando aqui, ela pode explicar melhor. Eu quero falar da minha forma pra vocês entenderem aquilo que a gente tentou fazer. mostramos toda a dificuldade que o sangrador tá passando, às vezes tá passando fome, tem sangrador que não tem o que comer em casa. Então ele vai buscar ajuda na onde? Nas prefeituras. Então essa foi a ideia, vamos fazer a prefeitura acolher e ajudar realmente naquilo que é necessário, que é fazer esses cadastros aí, pra essa ajuda financeira do governo, que é, eu não sei se é uma obrigação do governo, se é um dever do governo, mas é uma ajuda necessária pra que a produção não acabe. Porque o sangrador não pode abandonar o campo, ele tem que tá lá produzindo pra que o futuro nosso seja garantido nesse país aqui. Então isso a gente tá fazendo, tá mostrando, buscamos isso aí. As ideias estão pautadas, tivemos a sensibilidade desse pessoal que tava aqui pra mostrar todo esse apoio aqui. Então, pessoal, eu só intervi a Noemi a falar, eu ainda me engano, ela tá tossindo agora, ela vai tossir pra lá. Eu tenho que falar, todo mundo tá se escondido. Então, pessoal, isso é o que a gente tá fazendo, é buscando mostrar a verdade. Levamos o pessoal em propriedade pequenininha de três ou quatro sangradores, pra eles entenderem como que é a vida lá do pequeno produtor, do pequeno sangrador que trabalha com produtor pequeno. levamos numa propriedade enorme, com qualidades de, com condições financeiras de bancar toda a estratégia que precisa pra se bancar, pra se manter um seringal produtivo. Levamos em outras propriedades que alguns sangradores entrou no subsídio por conta que o proprietário ajudou financeiramente, porque era necessário ele fazer isso aí. É um produtor muito grande e a gente levou também pra eles entenderem o que tá acontecendo. Eles têm que entender todos os cenários. A gente não pode também só chegar lá e falar tem todo mundo passando fome, não. Em alguns lugares, tem alguém que tá tendo auxílio, alguns lugares não tem, alguns lugares é necessário, alguns é necessário um pouco mais. a gente tá aqui numa região, mas a gente tá tentando desenvolver isso pro país inteiro, porque a gente é nível nacional, a gente tá representando a Cama Sitorial como movimento, a associação do movimento nacional. Então a gente quer, assim, agregar valores e conhecimento a todos. É dificuldade, todos vão ter dificuldades. Isso aí a gente tem que falar também, a gente não pode esconder, é por conta que se for necessário você ir procurar a tua cidade pra fazer o cadastro, vá. Mas a gente vai também te mandar pra você, sangrador, fiquem atentos aí ao grupo do movimento nacional, todos os grupos, fiquem atentos. Vai ter os links também de estudos, de cursos, cursos básicos, palestras básicas de informação. De repente você consegue fazer o cadastro. Algumas dificuldades que a gente sempre bateu em cima de desblocalização. Algumas dificuldades vai ser retirado pra ficar mais fácil o acesso do produtor, do sangrador, principalmente do sangrador. Que é a ponta da espada, tá junto com o produtor, mas é o elo mais fraco. Então a gente tem que, a nossa atenção maior tá em cima disso, mas sempre salvando o cenário. Porque sem um, o outro também não vai sobreviver. Sem o outro, você também, que é o sangrador, não vai sobreviver. Sem o produtor, você não sobrevive. Sem a indústria local, você também não sobrevive. É simples assim. A gente tem que entender esse elo. Esse elo é necessário no nosso país. E sem eles, sem nós, eles também não sobrevivem. Então um depende do outro. Isso aí é um fato. Essa é a fórmula, né? Então pessoal, tomo aqui pra ajudar sim. Eu interrompi a Noemi aqui porque eu senti vontade de expressar da minha forma, tá? Aquilo que a gente tá buscando aqui mostrar. Mostrar o desenvolvimento foi de muito, de muito valor pra gente essa viagem deles aqui. Tá? E eu vou deixar a Noemi falar que quem vai tossir agora sou eu. Eu tô achando, mas pode falar, Noemi. Desculpa, eu tenho que mandar falar do grupo de vocês. Eu já estava encerrando porque é isso mesmo. Agora é um trabalho, né? Que vai, é um trabalho a quatro mãos, digamos assim, que é um trabalho que nós aqui do campo, não somos nós, eu, o Mário, o Natalino, não, somos todos nós. Queremos ouvir sugestão de todo produtor e sangrador. Tudo que for útil, de informação, que vocês acharem. Manda lá no WhatsApp do movimento, no inbox, do Instagram, do movimento, tudo que vocês acharem que é interessante, mandem, que a gente pode, agora a gente está com o canal aberto e a gente pode mandar para os ministérios. Eles podem atender ou não. Eu vou cortar, Noemi, de novo. Você vai falar de novo. Pode cortar. Outra coisa importante que nós temos aqui, pessoal, nós temos o contato agora, um canal direto com esses ministérios aí. A gente tem o contato, a gente sabe como chegar, sabe como mostrar a verdade. Quando alguém falou, quando alguém pensou em falar que o movimento não estava contando a verdade, o que nós fez? Vem para cá para vocês verem. Já que nós não estou falando a verdade, então vinha aqui ver. Então, eles vieram aqui ver. A gente não levou em um cenário só, não. Levamos em sangradores que estão até que sobrevivendo. Levamos em alguns que estão passando realmente uma necessidade absurda, sem chance de passar entre safras sem sofrer. Sofrer com o alimento mesmo, sofrer. Eles entenderam isso, eles viram isso aí. Nós falamos, não estava bom, porque a gente reclamou. A gente fez o quê? Trazemos eles aqui. Então, está aqui, gente. Vamos mostrar para vocês. Isso a gente fez e mostrou. Outra coisa que eu tenho que falar, daqui a pouco o Mário vai falar. umas visitas importantes para mostrar para eles como que está o escoamento da borracha nossa aqui. Realmente, está um absurdo, mas o Mário que vai explicar isso para vocês e eu quero deixar o nome eu falar de novo. Mas, de vez em quando, eu vou intervir aqui porque eu gosto de falar com vocês. Então, eu estou aqui na área. Esse é o Natalino. Pode falar, galera. Vai. Outra coisa, deixa eu falar mais uma vez. Alguma pergunta? Vai vir. Deve ter passado alguma pergunta aqui. Vocês vão me perdoar. hoje é um dia muito feliz para a gente. Eu estou tentando me controlar aqui porque conseguimos a taxa de importação, gente. Nosso grito é esse. Sempre foi esse. O índice, nós conseguimos também. Quem não lembra? Conseguimos também. Vamos tentar estabelecer isso. Tem outros assuntos que a gente vai trabalhar em cima. Estamos trabalhando com o governo federal, governo estadual também. A gente não está trabalhando com um governo só em uma região aqui. Não é só um estado. A gente está aqui para defender a agricultura brasileira. Então, isso a gente vai fazer. A certificadora de crédito de carbono. Já pensou o que vai ser isso para a gente? É um elo a mais. É complicado? É muito complicado. Não é emergencial. Não vai acontecer agora. Agora vai acontecer essa visita que nós tivemos aqui, que nós acompanhou e mostrou e vamos dar andamento a isso. Tivemos esse entendimento com esses visitantes que vieram aqui do governo federal. E vocês podem ter certeza que o movimento vai fazer independente do que falarem para vocês. Esse é o movimento nacional. Pode falar, mãe, eu dou a vez agora de novo. Senão eu vou entrar de novo. Não, é isso daí que o Natalino falou mesmo e isso vai ser muito importante. Hoje nós abrimos uma comunicação. Isso é muito importante. O que a gente vai conseguir com isso? A gente não sabe, mas tudo que tiver para conseguir a gente vai tentar. A gente vai tentar e a gente agora consegue tentar sem maiores burocracias no nosso meio do caminho. Isso que é importante. Vou cortar o nome de novo. Pessoal, é o seguinte, é tudo com clareza. É buscar o que é efetivo. A gente não está sonhando aqui alto. Ninguém sonha alto. A gente tem uma equipe técnica que está trabalhando em cima disso, auxiliando a gente, porque se não me auxiliar eu sou sanguador de seringueira. Se ninguém me dá um auxílio, se não tiver esse pessoal aqui para me dar um auxílio, eu não consigo nem conversar com vocês aqui. Então, eu vou ser sincero já. Então, a gente está buscando aquilo que é efetivo, que realmente funcione. Nada de ilusão aqui. Ninguém está prometendo ilusão para ninguém. Prometendo sim que a gente vai trabalhar em cima da facilidade de você acessar o site, você se cadastrar. Se você não conseguir, estamos buscando um mecanismo para alguém fazer para você sem cobrar de você. Esse é um problema. Tem que pagar para fazer uma coisa que é de graça. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso. Ninguém pode negar. Isso já foi efetivado. Isso vai acontecer. Vocês vão acompanhando o movimento nacional que vai estar mostrando para vocês. isso não é uma promessa. Isso já vai acontecer. Isso vai acontecer porque a gente foi em cima da questão, em cima daquilo que é necessário para salvar. Eu entendo que, às vezes, tem gente que acha, mas já está vindo tarde. Mas, gente, conseguimos movimentar o governo. Hoje, vocês têm uma palavra lá de um sangrador. Hoje, vocês têm. Hoje, nós temos isso. O produtor pode ser representado lá juntamente com o sangrador. Isso é a prova maior. Foi a presença deles hoje aqui. Um chamado nosso desesperador para mostrar o que está acontecendo. Então, eu vou intervir toda hora. Mas, eu vou intervir e vou intervir. Mas, deixa a Naira falar mais um pouco para o Mário falar assim. Não, o Mário não fala também, né, Mário? Não, eu acho que está na hora do Mário falar. Eu acho o seguinte, vamos deixar o Mário falar um pouco. Depois, a Naira fala de novo. Não, não. Mas, você sabe por que o Mário tem que falar? Eu quero... Porque eu fiquei muito feliz de levar o Mário e o Natalino nas usinas. Isso. Por quê? Eles tinham um entendimento e acho que eles saíram de lá com o outro, principalmente o Mário. Isso que ele tem que falar. Isso que a Noêmia falou agora é muito importante. A gente sempre trabalhando, batendo em cima, lutando em cima dessa mesma teca nossa aqui. Sempre foi assim. Mas, eu, eu e o Mário, a gente nunca foi dentro da usina ver o que está acontecendo lá. A Noêmia conhece a usina. Todo mundo aqui sabe que a Noêmia conhece a usina. E ela falou, vamos lá para vocês verem. Vamos levar o pessoal do governo federal lá para eles verem também como que está acontecendo. o que está acontecendo lá. Então, isso é importante vocês verem. Aqui, nós não estamos aqui para defender um setor, gente. Nós temos que defender o cenário inteiro. Isso vai salvar a nossa classe. Foi o que eu falei agora mesmo. sem o produtor, não tem o sangrador. A gente está pensando no nosso lado. Sem o sangrador, sem o produtor, não tem a usina. Correto? Mas, sem a usina, não tem nós também. Então, a gente tem que trabalhar salvando esse elo, mostrando, pelo menos, o que está acontecendo realmente. E a gente foi lá. Eu fiquei abismado com aquilo que eu vi. Tá? Abismado. Fiquei muito feliz com a recepção que a gente teve aí. a gente foi em três em três indústrias. Tá? Indústrias de grande e pequeno porte e médio porte. A gente não foi em uma indústria só para não mostrar uma situação só. Mas o Mário está aqui e ele vai falar sobre isso aí. Eu só estou adiantando porque eu não dou conta de guardar segredo. Eu tenho que falar. Vai, Mário. Pode falar, vai. Eu chamei vocês aqui para vocês ajudarem. Para quem ele chamou? Bom, pessoal. Primeiramente, aqui... Vai lá, chega mais perto, Mário. Bom. Bom, primeiramente, eu gostaria de... de parabenizar todos os sangradores e produtores, todas as instituições. Desde o início, né? Desde o início que estavam com a gente, os que não conseguiram acompanhar a gente por algum outro motivo. As instituições também que apoiaram e ajudaram. Melhor não falar nem nome, eu não esqueci de ninguém. Por isso mesmo. É. Eu não esqueço, não. E hoje é um dia muito importante pois conseguimos elevar a taxa de imposto de importação da borracha natural. A gente estava apoiando com base em estudo o preto da FAESP de 22%. Não veio os 22%, mas veio 10,8% da FAESP e da Senado. Mário, é bom para falar. Eu vou deixar o Mário falando com vocês aqui rapidinho. Estou de volta. Fica aí. Volta logo. Não, você é bom para falar. Volta logo. Fica aqui no meio. Não, volta rápido. Pode ficar aí, pessoal, com o Mário aí. Bom, pessoal, o Movimento Nacional de Produtores e Sangradores estava apoiando com base no estudo feito pela FAESP e pela CNA a taxação de imposto de import... Essa elevação para 22%, com base em estudo. Porém, não veio esses 22%, mas veio 10,8%. É uma vitória muito importante para a agricultura nacional porque de 3,2% a gente subiu para 10,8%. Não deu para fazer com base no estudo feito pela FAESP e pela CNA, mas é um aumento significativo e o Movimento Nacional de Produtores e Sangradores vai continuar lutando pela valorização do produto nacional. Pessoal, gostaria de destacar aqui o que o Movimento Nacional a base que o Movimento Nacional trabalha. A gente trabalha com cinco cinco pilares. O primeiro pilar e o mais importante de todos é essa união entre o sangrador e o produtor. Sem essa união a gente não consegue chegar onde a gente chegou. Então é muito importante fazer essa união fortalecer essa união pois a gente está no mesmo barco e buscar valorização e reconhecimento. A partir do momento que a gente consegue união e respeitar o sangrador o sangrador respeitar o produtor e a gente andar junto a gente consegue buscar pela valorização da nossa classe. E é isso que está acontecendo. os outros pilares é sim essa elevação da taxa de imposto de importação com equilíbrio sem prejudicar outras cadeias sem prejudicar outros produtos sem prejudicar a própria economia atingir enfim e conseguimos esses 10.8%. também a gente luta pelo índice um índice transparente um índice indônio que é outro pilar do movimento precisamos trabalhar com um índice de preço no qual ele é imparcial pois todo mundo já sabe que o atual índice de preço é divulgado por uma associação que dentre elas tem seus próprios compradores e tem uma na sua metodologia de cálculo tem uma defasagem de mais de 30 a 40% faltando algumas variáveis na sua metodologia isso o movimento nacional junto com o trabalho de outras instituições conseguiu lutar e está em análise já está em estudo essa mudança do índice para o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo é muito importante transparência no seu produto você vai vender o seu produto você precisa de transparência saber se se você está vendendo com uma metodologia de cálculo correto recebemos uma ligação aqui tivemos que desligar outra pauta que o movimento nacional outro pilar muito importante é sobre o subsídio a lei de garantia de preço mínimo é um direito do produtor do sangrador porém tivemos dificuldade a gente luta para esse subsídio desde o ano passado desde outubro do ano passado deveria ser uma medida mais rápida emergencial eficaz que chegasse se chegasse esse subsídio desde o ano passado a gente não estaria passando essa dificuldade que está hoje então foi importante essa comitiva do governo federal para vir aqui na região de São José do Rio Preto que é a capital da borracha natural nacional escutar o sangrador escutar o produtor escutar a usina ver as dificuldades porque que o sangrador não está conseguindo receber qual que é a dificuldade do produtor entrar no subsídio e ajudar a melhorar a desburocratizar esse subsídio então está vindo tardio essas mudanças mas está chegando o governo federal está escutando é histórico o que aconteceu no dia de ontem no dia de hoje nós visitamos a Braslatex uma usina de beneficiamento de borracha uma das maiores do Brasil mostramos a gravidade dos estoques que essa usina tem de borracha natural então é muito grave e triste a gente andar na usina e não ter a gente andar por cima de borracha nunca vi tanta borracha natural na minha vida assim e é muito preocupante o setor isso foi um choque sim para os visitantes para o governo federal para os ministérios ver o que está acontecendo então trata-se de precisamos que esse subsídio venha e venha com emergência mas que de fato chegue no sangrador no produtor então a gente pede com urgência que modifique alguns alguns parâmetros para chegar de fato no e quem está precisando quem está passando necessidade mas é claro que é necessário foi necessário essa elevação da taxa de imposto de importação vai demorar um tempo para esse produto escoar vai demorar um tempo para essa taxa de imposto de importação sentir efeito no nosso mercado nacional mas as vitórias estão chegando foi um trabalho muito difícil que a gente fez desde Palestina desde o ano passado junto com um grupo de sangrador de produtor foi um trabalho intenso cansativo mas chegamos hoje nós temos uma associação formado temos uma associação que tem representatividade na câmara setorial da borracha temos temos uma cadeira lá no qual o Natalino de Freitas nosso presidente do movimento nacional ele é o que vai comandar essa cadeira isso é muito importante em pouco tempo o movimento nacional ganhou representatividade qual que é o nosso objetivo é formar deixar essa associação fortalecida conto com a ajuda de vocês todo mundo que vai estar assistindo essa live e que vai assistir posteriormente que associa-se no movimento nacional de produtores sangradores pois precisamos fortalecer essa associação para que no futuro ela proteja a nossa agricultura nacional não só para nós mas para os nossos filhos os nossos netos então temos que ter representatividade temos que ter alguém olhando pelo sangrador pelo produtor na minha opinião em particular nunca uma associação olhou de fato para o produtor e para o sangrador junto temos que destacar outras associações que sim estão ajudando o produtor que é no caso da Apotex mas o movimento nacional ele é pioneiro em ajudar tanto o produtor como o sangrador o sangrador nunca teve representatividade agora temos um presidente com uma cadeira na câmara setorial que é o Natalino de Freitas precisamos valorizar isso precisamos apoiar isso precisamos fortalecer isso fortalecer o movimento para no dia de amanhã o movimento ajudar o sangrador ajudar o produtor em qualquer crise que vier e é isso pessoal é uma conquista histórica subimos essa taxa de imposto de importação temos que comemorar sim não conseguimos os 22 com base em estudo mas conseguimos 10,8 vai começar escoar o produto vai demorar um tempo mas vai ajudar o mercado sim e essa comitiva com o governo federal foi histórico nunca na história da agricultura veio uma comitiva de Brasília junto com o movimento nacional Apotex estava junto Câmara Setorial e mostrar para eles a dificuldade do sangrador no campo a dificuldade do produtor e do usineiro então o movimento nacional busca união do sangrador do produtor mas sim de toda classe precisamos valorizar a gente buscou valorização do sangrador e do produtor estamos aqui precisamos ser ouvidos contamos com a presença de vocês para fortalecer essa união chega mais chega para lá porque você está falando bem demais daqui a pouco os caras não querem ver lave minha mais aqui aí nós confiamos um fio aí danou tudo pessoal é o seguinte o Mário explicou para vocês o que aconteceu lá nas usinas é necessário mostrar esse cenário tinha bastante borracha lá não tem? borracha lá pessoal a gente deve estar o pessoal deve estar divulgando a gente está divulgando nos grupos os montantes é borracha de perda de vista chegou chegou num ponto que não tem onde pôr a borracha esse ponto aconteceu entendeu? aí teve a borracha que teve que até ir para um lugar lá que não devia estar lá mas voltou? voltou pessoal então chegou um ponto nessas usinas que a gente foi lá que não teve onde pôr a borracha e para tentar palavra deles dos usineiros lá para tentar salvar e não parar o trabalhador no campo arrumou um jeito de guardar essa borracha lá isso aconteceu algumas indústrias acabou parando de até buscar borracha no campo muita gente sabe disso nós fomos em usinas que a borracha não dá para você basear o que tem daí eu sei os números é milhões milhões de quilos de borracha Natalino por que que aconteceu eu falo para o pessoal por que que aconteceu essa crise por que que as usinas estão abarrotadas de borracha por que que aconteceu isso aí muita borracha veio de fora e ainda anda vindo borracha de fora não tem um estudo do governo o governo não tem esse amplo essa ampla busca que a gente tem aqui de entender que ainda existe ainda importação ainda vindo ainda de fora a importação quando eu falo pessoal é principalmente do jebe a borracha pronta mas ainda vem borracha granel também de alguns amigos que a gente tem aqui no país porque o cara trazer borracha granel aqui para o nosso país ele deve ser amigo demais da gente ele quer fazer o que com o sangrador com o produtor então isso acontece ainda mas gente a gente foi num produtor pequeno ele é pequeno gente ele não pode ter um estoque daquele daquele tamanho acabou com a firma do cara você vai chegar não dá para chegar porque tem que ter borracha para todo canto e o cara está sobrevivendo ainda tentando salvar ainda se ele parar ele perde ele perde os produtores que é os caras que fornecem para ele e o produtor vai sofrer porque se ele parar e aí você vai vender borracha para quem então a gente está num cenário complicado mas o governo se mostrou sensível a resolver isso aí sabe se mostrou muito sensível a resolver isso eu acho que pelo imposto que veio para a gente pessoal os 10.8% que veio para a gente eu acho que é pouco eu acredito que é pouco tem muitos estudos vários estudos aí que mostram SNA FAESP que mostra que tem que ser no mínimo 22% mas o governo entendeu que quase 11% talvez resolva a gente espera e tem o pensamento a Deus a gente sempre tem esse pensamento a Deus junto a Deus nada é impossível que possa ter uma clareza mas como é mercado financeiro a gente tem que falar em finanças eu acho difícil acontecer de imediato uma mudança mas já é um começo é o resultado da nossa busca da nossa batalha pessoal eu vou chamar a Noemi vem cá de novo conversar para de tossir vem para cá o Mário você fica aqui para você falar pelo menos um tchau não vai ficar aqui o dia inteiro mas vamos falar até um Noemi explica para explica para o pessoal aqui o que o Mário explicou eu falei de tudo um pouco eu fiz uma mistura danada aqui que talvez as pessoas nem entendiam explica não explica o que o Mário falou não vamos pegar outra coisa para vocês entenderem pessoal o que o movimento está fazendo e está buscando fazer o que o movimento está buscando fazer o que ele está fazendo a gente vai continuar com o nosso trabalho certo e vamos buscar outros mecanismos para ajudar o setor para salvar pode falar uma coisa que a gente chega mais para cá para você ficar na reta da câmara por falta de experiência né a gente pediu as nossas três pautas aí e a gente achou que aquilo ia resolver o problema e que se vier ia vir daquele jeito que a gente queria só que não é assim que funciona a gente descobriu que essa luta tem que continuar e que as coisas vêm aos poucos e e que infelizmente a gente vai a gente não está lutando é para uma coisa porque o que para a gente é óbvio para o governo eles não faziam a mínima ideia eles não faziam a mínima ideia o impacto dos nossos pleitos eles não sei por quem que passou a informação que o impacto dos nossos pleitos seriam muito pesados não sei de onde eles tiraram também a gente já chegou e já falou para ele olha vocês estão fazendo uma conta do impacto que está errada esse imposto não impacta 22% em cima do preço final do pneu ele impacta 6,6 se tivesse pegado os 22 agora então nem fiz a conta tipo não vai impactar nada no preço do pneu e isso foi uma coisa que tipo eles não tinham pensado nisso para a gente aqui parece óbvio para eles não é outra coisa a gente aprendeu com eles como trabalhar com eles não adianta a gente ir lá e pleitear a gente tem que pleitear mandar o estudo completo como eles tem que fazer a solução para eles fazerem e isso tudo de agora em diante vai ser nosso trabalho vai ser um trabalho diário porque a gente vai ter que ajudá-los a ajudar a gente isso é muito legal chega aí isso é muito legal é uma coisa que a gente acha que vai funcionar ah vocês estão achando promessa de governo cara a gente está na luta a gente acreditou nós vamos continuar lutando se tem um caminho aberto a gente não vai andar para trás a gente vai seguir o caminho seguir esse caminho que está aberto abriram as portas isso não abriram as portas para nós três aqui não para o Mário para o Natalino e eu aqui de Bico eles abriram as portas para a reveicultura nacional por isso eu vou repetir aqui é muito importante que vocês que tenham uma ideia uma dica mandem no movimento no coisa do movimento às vezes a gente nem vai responder mas a gente vai pegar vai misturar com as nossas ideias e vai mandar para lá porque agora a gente tem um canal aberto pessoal pergunta fala aí você você estava junto eu sou sangrador as pessoas falam você mostrou a verdade eu mostrei a verdade e fala para eles a preocupação do governo com o sangrador o sangrador da linha de frente aquele que sangra qual que é a preocupação deles fala você estava lá você viu a maior a maior equipe que eles mandaram foi do MDA que é do ministério por isso que eu falei o Natalino você vai escrever é justo do MDA que é o ministério do sangrador poxa você está de sacanagem tem que entender gente o MDA é o ministério do desenvolvimento agrário e da agricultura familiar a agricultura familiar é exatamente o que é o sangrador o sangrador ele está lá ele vai cuidar daquele talhão dele vai produzir a borracha dele naquele talhão dele manter a família dele e ele vai cuidar da família dele com aquele dinheiro que ele ganhou que é dele isso 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 é uma coisa muito importante porque a gente nunca pensou nisso eu não sei por que que a gente nunca pensou nisso a gente está preocupado com a importação que era muito necessário com isso também que era muito necessário também então a gente a gente montou já uma estratégia de várias linhas para chegar a um entendimento então o movimento vem trabalhando em vários egos que foi já aceito e atendido também a maioria pelo governo federal então isso é necessário a gente fazer mas a gente tem que buscar para a gente achar a solução e tudo coisa séria tudo coisa que funciona de verdade e assim algumas coisas que já existem aí a gente tem umas balanças todo mundo assim então vai entrar no programa de agricultura familiar e vai perder o bolsa família porque muita gente quando a gente foi tentar fazer o cadastro assustou as pessoas porque tem uma pergunta lá no cadastro que está escrito você recebe algum auxílio algum auxílio do governo só que assim não interessa auxílio é um subvenção é outra auxílio é uma coisa subvenção é outra ninguém que vai receber o subsídio vai perder a bolsa família ninguém que quer cadastrar na agricultura familiar vai perder a bolsa família a não ser que você ganha muito dinheiro se você ganha muito dinheiro você não precisa mais o governo ele não vai dar dinheiro para quem não está precisando isso é para quem está precisando é um teto é um teto que tem de ganhar x por ano se você passar de x por ano isso você não precisa mais do bolsa família então eles sim obviamente isso pode isso pode implicar mas não tem a ver com você entrar no subsídio entrar na agricultura familiar nada disso nada disso a gente ainda vai levantar quais são os benefícios da agricultura de entrar para o cadastro da agricultura familiar isso é importante a gente fez um a gente montou um mecanismo aqui de 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 estar fazendo junto isso aí junto com o MDA né é esse trabalho para facilitar para você você sangrador você produtor até eu se facilitar até eu Natalino até eu vou entrar também mas se facilitar senão eu também não entro já falei para vocês e esse negócio da da agricultura familiar quem cobrando a gente foi o ministério eles que eles que quisem eles entender eles entender cada vez mais é eles falaram mas por que que vocês não entram na cultura é na agricultura familiar a gente falou olha tem muita gente que tem medo disso medo daquilo eles tiraram bastante coisa da cabeça da gente e agora a gente tem que ver se isso vai valer a pena ou não a gente fez o que foi necessário foi mostrar para eles as dificuldades os medos também os medos isso é importante falar é muito sangrador aí só de ouvir falar que você não podia errar que dava uma multa o cara fala não vou entrar você já está ferrado já vendo faltando o que comer você vai se arriscar tomar uma multa não dá mas aí eles falaram e eles explicaram para a gente que não é bem assim entra com um pouco menos daquilo que você tem para receber e na próxima você joga um pouco mais você vai entendendo o mecanismo para que você receba porque o subsídio ele pode vir cada 15 dias pode vir mensalmente e pode vir cada 5 dias também o que é? o subsídio o Gustavo falou para a gente garantiu ele pode vir com menos prazo ainda então você vai recuperando aquilo que você não deu entrada no primeiro que faltou você pode usar ele e entrar você não está mentindo a borracha que você vendeu no início da subvenção isso aí é fato então você não precisa ter medo de falar eu tenho 2 mil quilos para receber então se eu falar 2 mil quilos e dar uma multa não fala 1.500 quilos se faltou 300 na próxima você pode jogar esses 300 aí que eles vão pagar para você é só que aí depois você tem que falar na usina para lançar a nota no mês seguinte a usina lança a nota no mês seguinte você tem que ter todo esse conto isso aí é necessário esse trabalho tem que ser feito mas a gente vai estar fazendo todo um trabalho de preparação a gente vai estar fazendo isso aí comprometeram a ajudar em muita coisa isso foi muito legal muita usina a cooperativa também se compreendeu também a ajudar isso aí é importante a Braslatex a Reviatec a Anflex e a Copybore também a Copybore a Anflex a Braslatec a Reviatec já é quase uma pneumática todo mundo aqui sabe disso é o tamanho daquilo aquilo enorme que recebeu a gente de braços abertos lá tentando salvar o cenário salvar o setor o Braslatec falou pode vir vem aqui mostrar faça questão e a gente foi muito bem recebido lá o pequeno a pequena indústria a menor indústria falou vem pra cá vem ver também qual que é a minha situação aqui mostramos tudo que foi possível mostrar sangrador em pior e melhor média dificuldade de tudo que vocês pensarem nós mostramos pra eles também porque a reunião não foi a viagem começou hoje a gente tá andando com eles faz praticamente 24 horas quase isso parou pra tirar um cochilo lá foi cansativa eu tô aqui ainda em São José do Rio Preto tô indo embora pra minha casa que eu tenho também que trabalhar eu sou sangrador de sangue todo mundo sabe disso eu tenho ar pra montar lá então vou embora hoje ainda não tomei banho tô fazendo aqui a live com vocês estamos fedendo usina eu tô fedendo borracha eles estão aqui também fedendo borracha também porque tava a usina mostrando a verdade lá pra que ficasse quanto mais esclarecido melhor pra ninguém falar foi lá e não viu tudo não viu sim mostramos tudo registramos tudo vamos mostrar muitas fotos pra vocês aí mas fiquem atentos que vamos mostrar fotos também dos links vai sempre avisando das reuniões que vai ter muita reunião online pra que a gente faça o estudo gente não dá atenção pra outras pessoas não a gente postou os links entra acessa estuda aprenda que você talvez você aí não dou conta mas um amigo seu dá conta te ajuda ajuda outra pessoa faz o cadastro vamos se preparar não vai ter leilão agora tá só pra vocês entenderem não tem leilão agora a gente tá fazendo isso pra que pra que quando chegar o leilão esteja o máximo de gente possível já cadastrado e outra coisa é difícil vamos começar já a fazer SICAM todos os cadastros vai ter umas mudanças lá pra facilitar um pouco mais já vamos começar a fazer arrumar a documentação agora pra não ter que fazer tudo de última hora porque como não é fácil de última hora é impossível mas é uma certeza o movimento vai tentar buscar esse mecanismo aí de auxiliar da melhor forma possível que a intenção nossa é que você o que ele mais aquele sabe aquele cara mais humilde que você conhece que talvez ele não fala nem bom dia porque ele tem vergonha de falar bom dia aquele cara tem que receber o subsídio então essa é a luta minha incansável e eu já sempre falei isso aí eu vou atrás disso até o fim essa luta nossa já falei pra minha equipe inteira sabe disso se esse cara não for receber subsídio pra mim não interessa ele tem que receber ah mas o dinheiro ele tem que pegar se ele não pegar o dinheiro então quer dizer que a coisa não funcionou 100% isso é uma luta nossa vai falar das três reivindicações que o movimento nacional de produtores sangradores está lutando conseguimos elevar a taxa de imposto de importação da borracha natural essa é nossa hein conseguimos a mudança de um índice de preço o estudo pela mudança de um índice de preço reconhecimento também que está em análise pelo estado do estado de São Paulo e conseguimos também essa desburocratização do subsídio da lei de garantia de preço que é um direito do produtor e do sangrador isso e o reconhecimento da profissão do sangrador de seringueira o sangrador parceiro muito necessário o sangrador parceiro hoje tem reconhecimento isso em menos de um ano isso é a prova da união do sangrador e do produtor isso é só o começo pessoal a gente tem muitos outros projetos e quando eu falo movimento nacional envolve outras instituições que estão apoiando que estão ajudando é importante falar câmara setorial da borracha quando eu falo da câmara dá licença deixa eu falar o nome da pessoa porque isso é importante pra gente Antônio Cargerim isso aí é um mestre é um lutador Roberto Continho Barbosa também é um mestre esse é o nome de pessoas que estão representando a câmara setorial federal e estadual aí algumas instituições também algumas não várias ajudou a gente também trabalhou FAESP CNA Apotex IEA todo mundo trabalhando pela reveicultura nacional a PROB também foi lá e pediu pediu os 22% também deputado doutor Valdomiro Lopes deputado doutor Valdomiro Lopes esse cara ele é um deputado que defende sim a classe que precisa a primeira reunião foi ele que arrumou lá pra vocês entenderem a força que tem esse deputado a força que tem o movimento também de buscar e ele ouvir a gente isso é necessário sim a gente falar eu não estou me agradecendo não mas é uma busca constante nossa que não para a gente foi ouvido a gente é ouvido até hoje e vamos continuar sendo os ouvidos sabe por quê? porque nós temos isso aqui na veia correndo sangue que trabalhador aqui brasileiro está aqui isso nós temos é isso aí gente foi muito importante fiquem com Deus eu vou falar tchau para vocês primeiro hoje deixa eu falar tchau primeiro depois vocês falarem tchau hoje esse pessoal aqui que vai fechar a live muito obrigado pela atenção desculpa não ter respondido as perguntas mas a gente tinha que passar várias informações não esqueçam de comemorar que a taxa de importação foi elevada graças a nossa luta coloquem as perguntas no inbox que a gente vai respondendo devagar então vai vocês que falarem tchau agora tchau pessoal pessoal então eu agradeço a participação de todos muito obrigado o mais importante além de taxa de imposto de todas as outras pautas é a união do sangrador e do produtor vamos continuar com essa união com fé em Deus e vamos lutar pela nossa borracha natural nacional precisamos de valorização nosso produto é estratégico o Brasil precisa disso um grande abraço a todos muito obrigada por tudo todos vocês cada um de vocês que está aí assistindo a live curtindo compartilhem nossas coisas nosso material e muito obrigada por tudo por todo mundo que fez parte desde o começo todo mundo todo mundo todo mundo tchau 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 tchau